Em 1993 Nasceu em Capão Bonito O clube L-Sport É o galo do sul Tua plâmula é corrente L-Sport vai em frente Tua banda do coração Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Quando o elo entra em campo Agita a tua torcida Joga L-Sport com raça no coração Clube amado da cidade É o galo do sul Tu és forte e guerreiro L-Sport que tu és o primeiro Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Em 1993 Nasceu em Capão Bonito O clube L-Sport é o galo do sul Tua plâmula é corrente L-Sport vai em frente Tua bandeira azul e verde Branca é do coração Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Joga L-Sport que tu és o campeão Quando o elo entra em campo Agita a tua torcida Joga L-Sport com raça no coração Clube amado da cidade Clube amado da cidade É o galo do sul Tu és forte e guerreiro L-Sport que tu és o primeiro Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu és o campeão Joga L-Sport que tu és o campeão Joga L-Sport que tu tens a tradição Joga L-Sport que tu tens a tradição